Tá bom? É espetacular! Tudo bem assim! Oh meu povo português Se te foi de trabalho Que desenho hoje de nossa vez E vai tudo! Ai Jesus! Não, não, isto aqui não pode acontecer É bem melhor cantar aquela Ei, ei, ei! Essa é melhor, essa é melhor Ó mal, atenção! Vai tudo! Trimbo Maio Pou outro sítio e não vai ninguém Atença! A minha avózinha sempre me disse Dizes um palavrão e levas pimenta na língua E nós não queremos que há nada disso Rimbo Maio Pou trabalho é só segunda-feira, tá bem? Mãozinha lá em cima de lá Sim, senhor, não queres? Tranquilo Aquela mãozinha lá em cima Vá, com a palma do mal Vá! 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 O meu povo português Sente bom e do meu trabalho Cantei hoje em nossa vez E vai tudo! Vá! 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 Se não chover vai cair um urbalho, vai! De certeza! O meu povo português Ah, Messieiro, você, Jesus Você está com uma potência Está com um apetite Jesus! Malta, atenção! Nós não vimos aqui para causar problemas Há pessoas delicadas e nós roubámos isto muito a pente Atenção! E estava ali uma senhora ali a cantar Que até ali as pedras da igreja estão a serão Atenção, malta, para acabar Rimbo Maio Mãozinha lá em cima toda a gente Vá, vai assim! Puxa! Rimbo Maio Vamos lá! O meu povo português Sente bom e do meu trabalho Que tem o nosso assim E vai tudo! Ai, Jesus! Olha, pux! Ai, Jesus! Tãozinho! E vai tudo! Conhece? Para o meu povo português Sente bom e do meu trabalho Que tem o nosso assim E vai tudo! Ai, Jesus! Para o meu povo português Sente bom e do meu trabalho Que tem o nosso assim E vai tudo! Ai, Jesus! E qualquer parte do mundo há um português voar E no coração há esperança de poder voltar para cá Estar afeto da ferrovia que o jurado deixou Por culpa de um governo que o seu povo nunca amou E me derrua de trabalho para uma casa sustentar E gastei-me a fortuna com os filhos a estudar Brancos, bem formados, com o cano do meu mar E assim, óbvio, é assim Obre um português, gente voa de trabalho Cantei-vos, vocês, vivai todos os anos para nós Obre um português, gente voa de trabalho Cantei-vos, vocês, vivai todos os anos para nós Tanta gente não poderá representar o povo Mas ele não quer saber outra coisa, eu não vou tudo De um clube de bar e quem trabalha com impostos a pagar Vives as pessoas mais para a cadeia e ouves-te mais para a espéciear A tua caminharas voas, a fortuna tem o turista És a cã do empatei, mas o mundo há um português está Obre um português, gente voa de trabalho Cantei-vos, vocês, vivai todos os anos para nós Obre um português, gente voa de trabalho Cantei-vos, vocês, vivai todos os anos para nós Tanta gente não poderá representar o povo Cantei-vos, vocês, vivai todos os anos para nós Obre um português, que gente voa de trabalho Cantei-vos, vocês, vivai todos os anos para nós A CIDADE NO BRASIL